Olá pessoal, bem-vindo às nossas vídeo-aulas. Lembrando que nós temos uma revista, site Ensine Informação, uma revista, o endereço é www.ensineinformação.com. Aqui é o professor Altamir. Hoje nós vamos falar sobre desenho geométrico, na verdade, incluindo também aqui a parte de álgebra, estruturas algébricas. Vamos mostrar que raiz quadrada de B é um número construtível, onde B é um número racional positivo. Bom, o número racional B é da forma P sobre Q, onde P e Q são inteiros positivos, certo? Porque eu não posso tirar a raiz quadrada de número negativo. Então, solução. Nós queremos construir, mostrar que é possível construir, usando apenas régua e compasso. A régua não é graduada, está certo? Construir o segmento correspondente à raiz quadrada do número B, onde B, nós já sabemos aqui, é o número racional. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o B como sendo 1 vezes B, onde 1 é a unidade para nós. Se eu estiver trabalhando com centímetro, é 1 centímetro a unidade, ou 1 metro, ou 1 quilômetro, assim por diante. Então, o 1 aqui não é só 1, na verdade. O 1, para nós, vai servir geometricamente como unidade, está certo? Então, vemos aqui, dessa forma aqui, ó. Aqui é a raiz quadrada e aqui dentro eu tenho produto de dois números. Então, portanto, o X é a média geométrica entre o 1, que é a unidade, e o B. Legal? Precisamos, então, encontrar o X usando régua e compasso. Então, aqui vai estar a solução do problema. Nós vamos explicar como encontrar o X, que é a raiz quadrada de B. X igual a que valor, né? Como possível encontrar esse X? Através do processo de encontrar a média geométrica entre o 1 e o B, está certo? Então, vamos lá. O B, para nós, foi dado um valor 3,5, está certo? Então, ele é igual a 35 sobre 10. Então, o P, para nós, lá, P sobre Q, a fração, né? O número racional é a fração. 35 sobre 10, tá? X, para nós, é entendido como 1 vezes B. Então, aqui é o seguinte, nós estamos repetindo. O X é a média geométrica entre a unidade 1 e o segmento B, que foi dado. Aqui é o B, tá? No caso, o B é 3,5 unidades, tá certo? Então, por isso que é importante ter a unidade, porque eu tenho que comensurar, ou seja, comparar o B que foi dado, em relação à unidade que foi dada. Então, quantas unidades tem o B? 3,5 unidades, certo? Então, foi dado 1 para a unidade para nós. E com respeito, com referência ao 1, que é a unidade, o B é essa medida que está aqui, que deve corresponder para nós a 3,5. Como encontrar a média geométrica? Nós já fizemos uma videoaula mostrando como encontrar a média geométrica de dois segmentos. No caso aqui, para nós, é o 1 e aqui é o B, certo? Então, quando nós temos isso aqui, já nós falamos já anteriormente que isso aqui representa a média geométrica entre o 1 e o B, tá certo? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma linha horizontal, certo? Nós vamos marcar o segmento em vermelho, o B, e ao lado do segmento vermelho, à esquerda, marcar a unidade, certo? Nós vamos achar o ponto médio do segmento M e do segmento N, que são as extremidades de 1 mais B, certo? E achar o ponto médio do segmento, tá certo? Então, aqui está o zero, que é o ponto médio, ou seja, dividindo o segmento pela metade. Nós não mostramos como é que se divide o segmento ao meio, tá? Mas é simples. Então, aqui o zero representa o ponto médio do segmento 1 mais B, tá certo? Então, aqui nós pegamos, então, o compasso, com o centro no ponto zero e a abertura aqui N ou M, tá certo? E traçamos essa circunferência aqui. Na verdade, basta só essa meia circunferência aqui, tá? A parte de cima, tá? O que que acontece? Aqui no ponto K, que nós chamamos aqui, é onde termina o 1 e começa o B, tá certo? É a união do 1 com o B aqui, tá? Nós levantamos uma perpendicular, então, mostrando aqui 90 graus, levantamos uma perpendicular em verde aqui, até o encontro da circunferência aqui, certo? Então, o que que nós temos aqui agora? Agora, nós temos que justificar que esse ângulo aqui é 90 graus. Por que que é 90 graus? Porque ele é um ângulo inscrito na circunferência, tá certo? E ele é, por definição, a metade do ângulo central. Ou seja, o ângulo central, para nós aqui, ó, é 180 graus. Então, a metade de 180 graus é 90. Portanto, esse ângulo aqui é 90 graus, e nós temos o que? Um baita triângulo retângulo. Então, não é difícil mostrar que... É... X ao quadrado é igual a 1 vezes B, tá certo? X ao quadrado é igual a 1 vezes B. Ou seja, X é a raiz quadrada de 1 vezes B, e X é a raiz quadrada de B, tá certo? Ah, dá um like, é bem legal, tá? Se inscreve no canal, habilita o sino para receber as notificações de cada videoaula que a gente estiver postando, tá? Sucesso nos estúdios de vocês, e um grande abraço! X ao quadrado é igual a 1 vezes B, tá certo?